Seja um sócio torcedor, seja Botafanático. Ajude o fogão a ficar mais forte. Tenha desconto em produtos e serviços da rede de vantagem. Descontos em produtos e ingressos do Botafogo. Você ainda não é sócio torcedor? Vamos mostrar o tamanho da nossa torcida. Vamos mostrar que é orgulho de Ribeirão. Acesse botafanaticos.com.br ou venha até a sala do sócio torcedor no Estádio Santa Cruz. Eu sou Botafanático e você? Tudo isso de benefício? Ainda bem que eu já sou um Botafanático. Botafogo e São Bernardo fazem neste sábado o 12º confronto oficial na história dos clubes. O Pantera soma boa vantagem sobre o Bernô. São sete vitórias tricolores com três empates e apenas uma vitória da equipe do ABC Paulista. O Botafogo já marcou 22 gols no confronto e sofreu apenas sete. Dos 11 jogos já realizados, três foram pelo Campeonato Paulista da Primeira Divisão. O Botafogo conquistou duas vitórias. A primeira delas por 2 a 0 em 2011 no ABC Paulista com gols de Assisinho e João Henrique. Em 2013, no Estádio Santa Cruz, nova vitória botafoguense. Gols do zagueiro Cris e do atacante Nunes. A única derrota do Botafogo para o São Bernardo aconteceu na estreia do Paulistão do ano passado, quando o Badí marcou o único gol da partida realizada no Estádio 1º de Maio. No ano passado, as equipes voltaram a se enfrentar duas vezes pela segunda fase da Copa Paulista. Aqui em Ribeirão Preto, vitória botafoguense por 2 a 0. Kaique marcou no primeiro tempo e Carlão fechou o placar no segundo tempo. Depois, empate por 0 a 0 no ABC Paulista, que praticamente garantiu a classificação do Pantera às quartas de final da Copa Paulista.